As vezes essa conversa ela é dentro do vestiário, ela é no local onde vocês daqui a pouco não tem a condição de visualizar e eu não tenho problema nenhum em eu dizer o que eu falei. Nós já estamos suficientemente alertados no jogo contra o Noroeste que antecedia o jogo de Tolima e eu avisei que tinha que ter bom desempenho e resultado para ter confiança. Não veio resultado e não veio bom desempenho, não veio confiança na sequência. Já está alertado que ficou pensando no último jogo do ano passado contra o Goiás, ah depende do outro e não foi lá e fez o papel, já deu duas lições, chega, já aprendeu.